A linda paisagem que vejo naquele horizonte Onde a natureza a todo instante Com sua beleza vem nos encantar Com dois corações que se formam desenhados na areia Na beira da praia, quando é maré cheia Fazendo um convite a quem quiser chegar Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei É um passeio tão inesquecível, quero ir outra vez Pra Maracajá, uh, eu vou Pra Maracajá, uh, eu sei Um passeio tão inesquecível